Vem para o ataque Edson Ratinho, cruzamento por baixo, falhou o zagueiro, olha o Giovani bonito! Gol! É do Mogi Mirim! O gol de empate do Sapão de novo o Giovani! Olha o Edson Ratinho como desce, ele faz o cruzamento e o Leandro Silva de tíbia, acabou pegando na bola, falhou o zagueiro e Giovani estava lá para conferir, sem perdão, aos 32 minutos do segundo tempo, tudo igual em Mogi Mirim! 2 para o Mogi, olha a comemoração do Giovani, 2 para o Bragantino! É isso aí! E que peste tá no... Tchau! Tchau! Tchau!